O programa de hoje também tem Via Marconi, tem Fiat, tem Mobi, tem Argo, tem Toro, afinal de contas toda a família Fiat no nosso programa, porque Fiat é aqui na Via Marconi, aqui no nosso programa aqui tem, tem Via Marconi. Aqui tem Manauara suprimentos de impressão às melhores marcas em um só lugar, onde você sempre encontra produtos de excelente qualidade, preços acessíveis e um ótimo atendimento, o melhor atendimento de Manaus. Quer pintar a sua casa, dar um visual novo para a sua residência com o melhor preço, o melhor custo-benefício de Manaus, tudo isso em um único só lugar? BMC Tintas é o nosso programa, acompanha aí. Eu estou entrando aqui na MM Importadora e olha só a quantidade de material escolar que tem disponível aqui na loja, afinal é o preço mais barato do atacado em toda a cidade. E no programa de hoje você acompanha tudo sobre pneus, sobre aro, sobre roda, sobre a segurança do seu carro, aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas. Fica ligado, é o nosso programa que tem. E hoje a Personal Fitness Club traz super dicas para quem quer entrar em forma. Fique ligadinho. E também tudo para a sua obra e construção aqui no Castelinho, materiais de construção, tudo que você possa imaginar, aí piso, revestimento, parte elétrica, parte hidráulica com o melhor preço de Manaus. Acompanha aí. Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa que tem. Você sabe que hoje é dia de você economizar, né? De comprar barato. E aqui nós damos para você as melhores dicas e ofertas da cidade. Com o menor custo-benefício, as vantagens e facilidades no pagamento. Não esqueça de participar com a gente através das redes sociais. Agora em janeiro de 2018, temos promoções imperdíveis e inéditas para você. Mas está faltando alguém por aqui. Matheus, onde é que você está? Conta aí para a gente. É isso mesmo, Manu. Olha só, olha que eu estou aqui, viu? Estou curtindo bem a vida, viu? Estou curtindo essa experiência incrível. Manu, telespectadores, eu estou aqui na Via Marconi e a partir de agora começa mais um programa especial nosso desse local incrível. Você sabe que esse encontro marcado nosso toda semana é especial. E olha, a partir de agora você pode participar conosco pelas redes sociais, pelo WhatsApp. O telefone do WhatsApp está aqui embaixo, aqui ó. WhatsApp, Facebook, Instagram. Fique à vontade, interaja conosco. O nosso programa é hoje, mas não esqueça que nós temos aí a semana inteira para que você nos assista no Facebook, no YouTube. Fique à vontade, ok, pessoal? Eu estou aqui em um dos locais mais incríveis de Manaus. Lógico, com o melhor custo-benefício para você realizar o seu sonho. Qual é o seu sonho, hein? Quantas portas tem o seu sonho? Tem direção hidráulica? Tem vidro elétrico? Gente, eu estou aqui na Via Marconi. E para falar de carro bom hoje, que é Fiat, lógico, eu tenho prazerzaço de começar esse programa já chamando ele. Vem cá, Marquinho, vem cá, meu velho. E aí? Como está, tudo jóia? Tudo jóia, Matheus. Boa tarde a vocês, telespectadores do Aqui Tem. Estamos aqui mais uma vez com a sua presença ilustre, cara bonita, né? São seus olhos, são seus olhos. Olha, o Marquinho é o cara que mais entende de Fiat de todos os tempos. E é o seguinte, a partir de agora, se prepare. Você que está pensando em comprar o seu carro, você que está andando na chuva, Marquinho, nessa época de chuva, você sabe que andar de moto, de ônibus e de pé não combina, né? Sim. E a Via Marconi preparou um pacotão de ofertas especiais para todos vocês. Temos mobilidade, MOB, né? Temos custo-benefício também no Fiat Arvo, com versões 1.0, 1.3 e versões esportivas também 1.8. E aquela picave, Matheus? Sítio, ramal ou até mesmo um trecho urbano, Fiat Toro, né? Fiat Toro, líder de vendas, campeão de vendas, melhor compras pela 4 rodas. Temos taxas e ofertas especiais, taxa 0.99, taxa 0 por todo também, consulte as nossas condições, melhor avaliação do usado no mercado. Venha conferir as nossas ofertas, tomar um cafezinho, fazer o test drive e sair com a melhor condição, porque via Marconi... Fiat é aqui. Via Marconi... Fiat é aqui. Agora, pessoal, é o seguinte, a gente falou aqui de alguns carros, você deve ter visto as imagens aí, né? A gente sabe que o Argo é um carro, né? Esse carro que eu estava agora há pouco, que eu fiz a abertura do programa aqui. É um carro top, gente. É um carro incrível. A gente encontra o Argo, você falou, com direção, com várias configurações, né? Sim, o Argo já vem com direção elétrica de série, com a motorização 1.0 de 3 cilindros, 1.3 e 1.8 automático. Nossa, o 1.8 é um sonho, Matheus. É show de bola, né? Show de bola. Mas para você conhecer o veículo, venha fazer um Argo Experience. Ou seja, meu amigo, minha amiga, é sem sombra de dúvida a melhor oportunidade para você realizar o seu sonho. Agora você falou de uma picape que eu gosto bastante, que é a Toro. Força, robustez, enfim, um espaço bonito, um baita acabamento. Tem Toro aqui? Temos Fiat Toro 1.8 Flex, 2.4 Flex e 2.0 Diesel. Venha conhecer e conferir os nossos motores, motores superpotentes, motores econômicos também. E um carro tracionado, que é o Fiat 2.0 4x4, com o câmbio de nova imagem, que produz e garante o melhor conforto ao dirigir e custo-benefício em questão de economia de combustível. E sabe um carro que eu gosto bastante nessa época de chuva? Mobi. Mobilidade, tranquilidade. É um carro realmente incrível. Sabe que chuva e andar a pé não combina, né? Sim, o Fiat Mobi é o carro ideal para a mobilidade urbana. Nós temos ele com a opção de motor de 4 cilindros e direção hidráulica, e a opção de motor de 3 cilindros e direção elétrica. Ambos carros com bom custo-benefício, econômico, né? E acabou a questão de, ah, não tem onde estacionar, não acha uma vaga. O Mobi cabe certinho naquela vaga ali que você está esperando. Meu amigo, Fiat de qualidade com certeza é aqui. Via Marconi. Telefone de contato qual é? 21 26 4444. 21 26 4444. Afinal de contas, Fiat? Via Marconi. Fiat é aqui. Aqui no Aqui Tem, tem? Via Marconi. Fiat é aqui. Show. Simbora. Aqui tem Manauara suprimentos de impressão às melhores marcas em um só lugar, onde você sempre encontra produtos de excelente qualidade, preços acessíveis e um ótimo atendimento, o melhor atendimento de Manaus. São seis unidades para melhor atender você e uma, com certeza, bem perto de onde você nos assiste nesse sabadão de ofertas aqui na sua TV em Tempo. Agora eu estou aqui na unidade da Rua Floriano Peixoto, no centro da cidade, onde eu vou conversar com a Safira, gerente administrativa, que sempre está aqui para atender você com os melhores descontos. E hoje não é diferente, a gente tem oferta. Temos oferta, Manu, temos uma impressora excelente, com custo-benefício muito bom, para empreendedores, para universitários, para aquelas pessoas que precisam imprimir. Ela imprime quantas folhas? Vamos logo mostrar para a gente? Essa impressora aqui é Epson. Quantas folhas, Safira, ela imprime? 4 mil folhas. 4 mil folhas e o melhor. Ela está com um preço excelente, apenas R$ 550,00. R$ 550,00, parcelado em até 10 vezes sem juros no cartão. E a tinta para ela é apenas R$ 50,00 a cada cor. É, que a impressora não funciona sem a tinta, né? Então a tinta original da marca Epson, nas cores azul, rosa, amarelo e preto, apenas R$ 50,00. Isso você só encontra, é claro, aqui na Manauara, suprimentos de impressão. Lembrando que você pode parcelar a impressora em até 10 vezes, sem juros, em todos os cartões de crédito. Isso aqui ainda aceita o Avancar. Avancar na unidade do centro, aceitamos o Avancar. Ainda tem o disco e cartucho para você que está querendo fazer a sua compra a partir de R$ 50,00. Entregue em casa e o telefone é o 33459155. Exatamente, Manu, 33459155. Nós estamos aguardando os clientes aqui na nossa unidade centro, no Shopping São José, no DB Ponta Negra, Carrefour de Flores, Shopping Estúdio 5 e Suma Uma Shopping. É isso mesmo, não se esqueça que o Avancar só aceita aqui nessa unidade do centro, na Rua Floriano Peixoto. Com ele você só tem a ganhar. E a gente ainda tem outro produto na promoção nesse sabadão, que é esse terceiro aí, né, Safira? Exatamente. Esse é o cartucho de toner da Chinamate. Ele é universal para as impressoras HP 435 e 436, apenas R$ 50,00. E imprime 2 mil cópias textos. 2 mil cópias texto por apenas R$ 50,00 e isso você só encontra aqui na Manauara Suprimentos de Impressão. Se você que nos assiste tem uma empresa e está precisando fazer suas compras, faturar no boleto, aqui também tem essa vantagem. Faturamos, Manu, para 15, 30 dias. E os clientes dos nossos municípios aqui do Amazonas, nós embarcamos sua mercadoria, deixamos na rodoviária, deixamos no aeroporto, enviamos para você. Olha, gente, muitas facilidades. Em qualquer lugar do Amazonas você pode comprar conosco, que a gente vê a sua mercadoria. Exatamente. Então ligue você que assiste a gente aí de um dos 33 municípios do estado, onde tem o sinal da TV em tempo. E eles vão entregar no porto ou no aeroporto com a maior facilidade e comodidade para você que nos assiste. Agora a gente também, todo mês, tem aqui a recarga premiada. Como é que funciona? A recarga premiada é assim. Nossos clientes fazem a recarga. Ao final do mês, no dia 30, exatamente no dia 30, nós fazemos o sorteio de todas as lojas e o ganhador recebe 300 reais em espécie. Todos os meses, as seis lojas se juntam e sai um vencedor, um ganhador, um sortudo, que leva 300 reais, que já é para fazer outro investimento, né? Comprar de novo aqui na Manauara Suprimentos de Impressão. Então convido o pessoal de casa para conhecer e conferir de perto os preços baixos da Manauara Suprimentos de Impressão. Nós estamos aguardando você aqui na nossa loja da Matriz, na Floriana Peixoto, em qualquer outra das nossas lojas. Você vai ter o melhor atendimento de Manaus, além de que o seu suprimento de impressão está aqui, na Manauara Suprimentos de Impressão. Recado está dado, 33459155 é o telefone para você ligar. Aqui tem Manauara Suprimentos de Impressão, as melhores marcas em um só lugar. Uau, que matéria bacana, pessoal. Olha, hoje, não saia daí, você vai encontrar com certeza aquele produtão que você está esperando, que você está procurando. Olha, eu tenho certeza absoluta que o melhor custo-benefício é aqui, no nosso programa. De saia de cliente em cliente, de parceiro em parceiro, sempre procurando as melhores promoções para você, para que você economize de verdade, não é isso? Agora, nosso muito obrigado pela sua participação também, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Está aqui, pessoal, o telefone do WhatsApp. Manda o seu WhatsApp agora, manda o seu alô, manda o seu beijo para quem você quiser. Intervalo comercial rápido, não sai daí, toma água rápida, porque daqui a pouquinho estamos de volta aqui no SBT Amazonas com o nosso programa Aqui Tem.